Meu bairro tá vazio cara, cadê a galera? O sol mudou mesmo viu, a galera não é mais a mesma não. Alô, eu vou ouvir um pouco de Band também. Está de volta o Teco da Band 2015. E se você é como eu, e viveu aquela euforia dos anos 90, com certeza você conhece este nome. Salgadinho! Ao teu lado sou criança, nosso amor é feito ruim, e a gente... Paulo Salgado, o Salgadinho, meu parça! Parabéns, parabéns, parabéns! Bem-vindo ao nosso projeto que é o Boteco da Band. É uma honra pra gente ter você aqui na primeira edição de 2015. Nosso amor é feito ruim. E pra mim é uma honra voltar a Campinas, cantar com essa galera do samba, do pagode, com a Band. É coisa linda cara, coisa linda. Um forte pra todo mundo! Um forte pra todo mundo! Lua vai iluminar! Um grande arrabe de vento, né? Olha, foi muito bom! Um dos melhores shows que eu já tive aqui no Boteco da Band. Não tem explicação. Bom demais! Pode ser! Você tem que estar no próximo! Saudadinho! 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 Tudo que aconteceu também desde o início da minha carreira, desde o grupo Catingueleira, na década de 90, é algo que é surreal, é surreal. Suas canções viram clássicos, né? E a gente não envelhece, a gente vira clássico também. A minha parceria com a Band, ela é muito legal. É um grupo muito forte, é um grupo que sempre esteve com o grupo Catingueleira, comigo, com as minhas gravadoras, e sempre tem importância para o artista, além do palco, além do rádio, assim, no pessoal. Tenho muitos amigos na Band e sou feliz por isso. O seu espírito também?」 Inara! 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 E, inara, inara! Dormindo fica difícil, né, lindo? Simbora que tem muito boteco pra rolar ainda, hein? É isso aí, nesse ritmo, a gente dá início à temporada 2015 do Boteco da Band. Quer estar no próximo show? Então curta a nossa fanpage, claro, ouça a Band FM, que a gente se encontra no próximo show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho